E aí, como é que vai? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que você pode criar o efeito de sombreamento em texto usando o InDesign. O efeito, na verdade, é como se fosse aquele marca-texto que dá destaque para esse texto e deixa ele mais evidente, com uma cor mais vibrante. Em alguns aplicativos de edição de texto, esse efeito pode ser ativado simplesmente clicando em um botão. No InDesign, infelizmente, ele não tem um recurso nativo para aplicar esse efeito, mas a gente pode reproduzir ele utilizando apenas sublinhado. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Mas antes de continuar, não se esquece de conferir aqui na descrição o link para o meu curso de InDesign lá na Suíde Criativa. Se você quer aprender a construir os seus próprios layouts de páginas, seus livros, suas revistas, seus e-books e resultados parecidos com esse que você está vendo aqui na minha tela, com certeza esse curso é para você. Clica no link aqui na descrição, conhece lá o curso, se matricula, que com certeza você vai aproveitar bastante. Bom, então vamos lá para o nosso tutorial. O que eu quero criar é exatamente um efeito parecido com esse aqui, dando destaque para o meu texto. Eu vou selecionar um outro texto aqui na parte de cima, por exemplo, essa palavra QAMOS, e para a gente criar esse efeito, tudo o que a gente precisa fazer é usar sublinhado simples. Para isso, você vai abrir o painel de caracteres do InDesign, é claro, depois de selecionar o bendito texto, e aí no painel de caracteres, que também pode ser aberto, clicando aqui no menu Janela, Tipo e Tabelas, Caractere, o atalho de teclado é Ctrl T. É só você selecionar a partir do painel o menu que fica disponível no canto superior direito, esse menuzinho aqui, olha só, e você vai selecionar a opção Opções de Sublinhado. Se você clicar só aqui no sublinhado, ele vai só colocar aquele sublinhado padrão, sem graça, ali embaixo do texto, e não é isso que a gente quer. Então, clicando aqui e selecionando Opções de Sublinhado, você vai conseguir controlar esse sublinhado que você colocou ali. Você deve marcar aqui a opção de Visualizar, para que você consiga acompanhar as alterações, e aí, marcando aqui a opção Sublinhado Ativado, que já está marcada porque eu tinha clicado ali anteriormente, você consegue controlar aqui embaixo as opções de Espessura e Deslocamento, que é justamente o que a gente vai utilizar para criar aquele efeito de sombreamento. Eu vou aumentar aqui, por exemplo, a espessura para algo como 11 milímetros, ok? Isso vai variar de acordo com o tamanho do seu texto, e aqui no Deslocamento eu vou colocar menos 2, olha só. O suficiente para a gente cobrir o texto, como o texto está selecionado, eu não consigo ver a cor ali, mas ele vai mostrar um contraste para a gente identificar essa diferença. Aqui embaixo eu vou escolher uma cor diferente, vou colocar, por exemplo, aqui um azul, e olha o resultado, ele vai pintar de laranja porque ele está negativo, por causa da seleção, mas você pelo menos consegue identificar os limites do seu preenchimento. Se eu selecionar aqui, olha, vou colocar aqui 12, aumentar um pouquinho mais, 12, vou colocar 13, vou colocar 12 aqui, olha só, pronto. Fazendo então as modificações na espessura, no deslocamento e na cor, você também pode mexer aqui no tom para deixar mais forte ou mais clara a sua cor, é só você clicar no OK e pronto. Olha só, quando você tirar a seleção, você vai ter o efeito de sombreamento no seu texto. E o que é legal nesse efeito é que você pode salvar ele em um estilo de caractere para reaproveitar ele em todo o seu documento. Para isso, depois de você criar o estilo, criar ali a formatação de sombreamento, você seleciona apenas o texto que recebeu aquele sombreamento, pode ser a palavra inteira ou só um caractere que tenha o efeito que você criou, e você vai abrir a janelinha de estilos de caractere, clicando aqui, olha, no painel da direita em estilos de caractere, eu estou com o espaço de trabalho de tipografia habilitado. Se não tiver o painel estilo de caractere, para você, é só clicar aqui em janela, estilos, e aqui você tem estilos de caractere, Shift F11 é o atalho de teclado. Na janela de estilos de caractere, com o texto devidamente selecionado, é importante que você não selecione nada mais e nada menos, apenas aquela palavra que recebeu o efeito, você vai clicar aqui no botão para criar um novo estilo. Quando você clica nesse botão com o texto selecionado, esse estilo automaticamente incorpora a formatação daquele texto que você selecionou. Dessa maneira, eu posso dar dois cliques aqui, por exemplo, e mudar o nome aqui para sombreamento azul e dar um ok e pronto. Então, esse estilo aqui acabou de ser copiado e criado aqui em formato de um estilo de caractere. Aí, se eu quiser aplicar em outro texto, eu posso vir aqui para uma outra página, por exemplo, aqui na minha página, deixa eu ver aqui na página 6, olha só. Seleciono aqui esse texto, por exemplo, e aplico o meu sombreamento azul. Pronto. E como esse efeito de sombreamento é um estilo de caractere, eu mantenho o controle total na minha publicação. Assim, se o meu cliente, sei lá, meu editor-chefe, decidir que ele não quer mais azul, essa cor azul aí não está bacana, eu quero uma outra cor, você pode simplesmente editar o estilo de sombreamento azul e colocar a cor que você quiser. É só tirar a seleção de qualquer texto, dar dois cliques no estilo que você criou e aqui nas opções de sublinhado, você pode escolher qualquer outra cor que você tenha disponível nas suas amostras. Colocar o magenta aqui, por exemplo. Aí, eu vou ter que mudar o nome aqui para magenta, já que eu estou mudando a cor para magenta, eu vou mudar o nome para magenta também só para não fazer bagunça. Mudei a cor, mudei o nomezinho ali, vou dar um ok e pronto. Todos os textos que receberam esse estilo, como esse aqui da página 6, da página 4, aliás, e esse aqui da página 1, são modificados automaticamente, poupando o trabalho, poupando o tempo e te fazendo um profissional bem mais ágil. Bom, era essa a dica que eu tinha para te dar, espero que ela tenha sido útil e não se esquece, se você quer aprender mais sobre InDesign, quer aprender InDesign de verdade, conheça o meu curso que está disponível aqui na descrição, o link está aí, clica lá, acessa e vem aprender comigo de verdade. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design, um forte abraço, tchau, tchau!